E aí pessoal do canal, olha que bonito desse canteiro Eu fiz uma junção de cores, como se eu estivesse pintando um quadro Olha só, mostra para vocês como que eu planejei, como que eu fiz esse canteiro aqui Coloquei um cróton, já tem uma agave Perceba que eu apodei e agora estão vindo outros brotos Aqui um cróton, olha o tanto que ele está bonito Dracena, não podia faltar de forma alguma Mais dracenas de variedades diferentes Atenção aqui é a seguinte Daqui a pouco eu vou fazer a poda dessas daqui A da cordilina E essa outra aqui, a tricolor, ela vai desenvolver A ideia é deixar ela mais alta do que as outras Ali, olha, Dracena Verde e amarelo Cheguei a plantar até um pezinho de milho Olha só que bacana Aqui a Dracena chocolate, olha que arranjo bonito Que ela fez Com aquele cróton lá atrás Outra Dracena tricolor E a agave Então eu tenho a agave nessa extremidade e naquela extremidade Aquela de lá foi podada Estratégia aqui pessoal, é o seguinte Quando eu faço a poda das minhas plantas Aqui ó, uso tudo como cobertura de solo Pra que? Pra tentar segurar A umidade da terra Olha só Lembrando né, que todas essas mudas aqui Foram feitas por mim Pessoal, passando só pra mostrar mesmo Se gostou desse canteiro Se achou que ficou bacana Comenta aí Deixa nos comentários O que você achou E se gostou do vídeo Dá um sinal de joinha pra gente Se não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Aqui no Diário Verde Canal Agora Tá No 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 Obrigado.